Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje daremos início a parte 5 do tema de estereoquímica, no qual falaremos a respeito do conceito de mistura racêmica. Para aqueles que estão acompanhando as nossas videoaulas aqui no canal, deve-se lembrar que na aula anterior falamos a respeito das atividades ópticas dos enantiômeros. Então sempre que nós temos uma espécie que apresenta um carbono quiral, essa espécie pode dar origem a duas estruturas com arranjos espaciais diferentes e essas estruturas apresentam uma diferença frente à atividade óptica, ou seja, enquanto uma desvia a luz polarizada para a direita, a outra vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Então aqui nós temos uma estrutura do ácido látio, e aqui nós temos também a imagem espelhada dessa estrutura, a imagem refletida no espelho dessa estrutura. Então essas duas estruturas na realidade representam um par de enantiômeros, e a grande diferença entre elas está relacionada ao comportamento biológico. Nós vimos na aula passada que os enantiômeros desviam a luz polarizada para lados contrários. Então enquanto uma dessas estruturas desvia a luz polarizada para a esquerda, a outra estrutura vai desviar a luz polarizada para a direita. E nós diferenciamos essas duas espécies em termos de comportamento óptico pelo sinal negativo quando desvia para a esquerda e positivo quando o desvio é para a direita. Então assim como qualquer outra substância que apresenta um carbono quiral, o ácido lácteo apresentará atividade óptica. E essa é uma característica importante dos enantiômeros. Uma vez que as propriedades físicas são semelhantes, torna-se difícil diferenciá-los. Então uma maneira de diferenciar as estruturas dos enantiômeros é por meio do comportamento frente à luz polarizada. Ou seja, a verificação da atividade óptica dessas espécies. Então aqui nós temos um exemplo, uma representação, nós temos aqui um feixe de luz polarizada que está sendo incidido numa solução que apresenta o ácido lácteo e foi observado o desvio da luz polarizada para a esquerda. Então aqui esse ácido lácteo, ele foi denominado como menos, com sinal de menos na frente e isso significa que essa estrutura está desviando a luz polarizada para a esquerda. O mesmo foi feito com uma outra estrutura, uma solução contendo um outro enantiômero do ácido lácteo e foi observado o desvio da luz polarizada para a direita. E com isso ele é denominado como mais ácido lácteo, então vem a denominação dos sinais que está relacionado como a direção desse desvio, se foi para a direita positivo, para a esquerda negativo. Lembrando que como são as mesmas espécies, o ângulo relacionado a esse desvio é o mesmo, o que muda é a direção. Então o comportamento de um enantiômero frente à luz polarizada é uma propriedade interessante que permite diferenciá-los, lembrando que as propriedades físicas são semelhantes. O que seria a mistura racêmica ou racemato? Que é um termo que nós já utilizamos na aula anterior, mas não chegamos a falar com tantos detalhes. Então vamos supor que nós vamos preparar na realidade uma mistura contendo uma solução aquosa, vamos dizer, contendo as duas espécies, os dois enantiômeros do ácido lácteo, contendo 50% de cada um. Ou seja, eu vou preparar uma mistura em solução aquosa que vai apresentar quantidades iguais dos dois enantiômeros. E agora nós vamos fazer o estudo, vamos analisar o comportamento óptico dessa mistura. Então a mistura racêmica, na realidade, ela é uma mistura que apresenta quantidades iguais dos dois enantiômeros. Vamos analisar o comportamento óptico dessa mistura. Então passando um feixe de luz polarizada por uma solução que contém 50% de cada enantiômero, nós observamos que não há desvio da luz polarizada. O que significa? Na realidade nós temos aqui substâncias que não apresentam atividade óptica, isso não é verdade. Então sempre que nós utilizamos um feixe de luz polarizado por alguma espécie e não observamos o desvio da luz, isso não significa que essa substância não tenha atividade óptica, ou seja, não seja composta, essa mistura, vamos dizer, não seja composta por estereoisômeros. Isso vai depender da pureza que nós vamos ter nessa solução. Se nós tivermos quantidades iguais dos dois enantiômeros, não vai ser observado o desvio da luz polarizada. Nós apenas observamos se nós tivermos numa ordem de pureza maior. Então uma das características, digamos assim, a principal característica da mistura racêmica é a observação de que não há desvio da luz polarizada quando o feixe de luz polarizada é incidido por essa mistura. Então se nós tivermos quantidades iguais dos dois enantiômeros, frente às propriedades ópticas, é a não observação do desvio da luz polarizada. Existem diversas sínteses orgânicas, ou seja, rotas de reações orgânicas que produzem misturas racêmicas. Para aqueles que estão acompanhando o nosso canal, devem se lembrar do nosso conjunto de aulas de substituição nucleofílica. Dentre esse conjunto de aulas, nós falamos a respeito da substituição nucleofílica de primeira ordem, denominada por SN1. Por meio dessa reação, obviamente nós temos que entender o mecanismo, como que essa reação se processa, é possível observar a formação dos dois estereosômeros. Então é uma fórmula, uma síntese, uma forma de produzir compostos orgânicos, uma síntese orgânica que ela não é estereoespecífica, ou seja, ela não produz apenas um enantiômero, mas sim a mistura dos dois. Isso é interessante. Do ponto de vista de separação desses enantiômeros, nós vamos ver mais pra frente, mas a separação não é tão simples assim, porque as propriedades físicas são muito semelhantes. Eles têm as mesmas propriedades físicas e grande parte das técnicas de separação química é baseado nas diferenças de propriedades físicas. Porém, o grande problema dos enantiômeros é o comportamento em relação à atividade biológica, reações bioquímicas, se nós pensarmos na interação de um fármaco. Então, desse ponto de vista prático, sínteses orgânicas que produzem misturas racêmicas, elas não são tão interessantes, porque exige uma necessidade de separação posterior desses enantiômeros, principalmente porque a resposta biológica dessas espécies são diferentes, apesar da composição química ser a mesma. Existem reações que são estereoespecíficas, ou seja, produzem com exclusividade um tipo de enantiômero. Uma dessas reações é a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, o mecanismo de SN2. Por SN2, sim, nós conseguimos produzir exclusivamente um tipo de enantiômero. Então, sínteses orgânicas que geram misturas racêmicas, do ponto de vista prático, elas não são tão interessantes, ok? Se vocês têm dúvidas, deixem suas dúvidas na forma de comentários aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha para a gente, isso é super importante. Aqui segue o e-mail do nosso canal, o canal da Best Professor, arroba gmail.com, o nosso Instagram, e peço a vocês que deem sugestões de temas para aulas futuras, uma vez que o canal é feito para suprir as necessidades e os interesses de vocês. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Aqui seguem algumas referências e também algumas sugestões de estudo, o livro de Química Orgânica, volume 1, do Solunus, o livro de Química Orgânica, do McMurray, e também esse artigo da revista Química Nova na escola, Fármacos e Criaridade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula!